Siga no Instagram, arroba Zeb de Bosch Bosch, 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 Bosch DJ Pedro Oliver Quem não tá junto tá contra a neblina pro teto Nós na Volvo Branca Às vezes a polícia para A nova e tá sempre mocada Inveja que bater de frente vai ser diferente Vai tomar na cara A firma tá organizada Sempre na caça do tesouro Sem medo de nada, dizem na quebrada Que tamo fedendo a ouro Paparazzi, me ligou de novo Respose pra foto Respose de quebrada É a tropa do louro Ela quer saber quem chegou nessa lambo preta Tamo no radar da receita E na de hoje que nós movimento deve Pergunta por aí quem é os pioneiro no trap Respeito Camisa 10 nas costas da peito Aceito Nós já metia gol antes de ter chuteira Graças ao pai nós venceu Abençoado por Deus Primeiro plantio e depois a colheita Quer tentar contra nós Mas não sai do lugar Tá correndo na esteira Paparazzi Me ligou de novo A indústria Acostumando que eu giroflex de polícia na cara Esse flash não me segue Eu sigo focadão igual águia Só quero a minha cota no ponto Centro-Oeste é o destaque do mapa 808 no talo Com doce de grave Tudo rebaixado Corro a panela Cheirinho do problema Paile pôr canela Naquele dilema Levo pra casa Eu só fico no esquema A noite toda Torrando a crema E o fé E do alto Vem minha proteção Ficando meus irmãos Desse mundo calmo Corta a favela Que robôzão Rajada pro alto Em memória Daqueles que aqui já não estão Um brinde pra que tá voando Tão alto Mas sem tirar o pé do chão Coletiva de imprensa pra anunciar Nova seleção Paparazzi Me ligou de novo Hoje os menor tá vivenciando o sonho Rolou forte Cega Quebrada no topo Noi plantou Colheu Deus me deu o doco Ocozão segura a emoção Que palavra usada contra Aqui não prosperará Só não mire e erra Que nós mire e te acerta O armamento é pesado A caneta é um AK Pr-ra-pa-pá Pa-pa-pa Tudo vira ouro se eu tocar Até invejoso fala que nós vale ouro Pergunto que nós cultiva Que ele também quer plantar Pr-ra-pa-pa-pa Pa-pa-pa Tudo vira ouro se eu tocar Deus me capacita da maldade Nós esquiva que o sonhador se espelha, nós não tá podendo errar Eu vou lançar na letra a levada da 11 Vou bagunçar na viela de cá Não quero prata que o menor é Ora King tá na casa e nós veio buscar Só a canetada que eu assino Hit é a mesma que os fatos eu pude relatar Os holofotes cegam a tropa do gorilo Contratam as milhas pra vida mudar Paparazzi me clicou de novo É o J Paparazzi, paparazzi, paparazzi foto Olhando no foco da foto Novinho, bem novo, madrinho Rendendo bem mais que o prêmio da loto Contando pra taco na lambo Vem ser uma corrida do pódio Arrebentam o primeiro arrombado De ver o palaco, não posso Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Tivesse escutado pela saco Que naquela queria eu só sim E hoje tá tudo bom, Bojaco Saco desse placo, pra tarde fico pela saco Taco, passo pela marginal ficando vaco Vapo, passa na prisão pelo meu rádio Não me enquadra nem quadro, me enquadra no flash Sou da sua, mas tô pela geleste Manda um carro forte pros moleques Forte abraço, nós é o carro chefe Paparazzi, me clicou de novo Almeida, espera passando de nave do ano É motivo pra desconfiarem De onde eu vim pra onde eu tô É motivo de sobra pra eles se inspirarem É melhor se escorrer se eu tivesse parado Talvez me alcançavam Abraço e minha oportunidade Hoje eu vejo tudo isso na minha mão Olha o meu semblante Olha a nota, eu vim de longe Nasceu em Brasília, um diamante Vou mudar minha vida, dos meus manis Pareci tão distante Mas eu voei tão longe Matei toda minha fome Vou viver desse sonho Deixa minha coroa bem rica Aproveitar o melhor da vida Pode falar quem que não queria Pode falar Pode falar quem que não queria Paparazzi, me clicou de novo Passei com duas montadas Dentro desse voo Fofocado Em fase eu dou Crapado, gorilos, caneta de ouro Siga no Instagram Arroba Zeb De Bosch Crapado, gorilos, caneta de ouro Fumo um cigarro Pra aliviar o estresse Isolado no canto Bibo uma dose de Jack Se essa maluca soubesse O quanto que eu amo ela Juro que essa neurose Um dia bate a meta Escutei Oruan Pra tentar te esquecer Já voltei pro Morão No complexo tá lazer E de novo Mais uma vez Você Me acusando Brigando Acreditando Nas coisas que estão falando Eu já vi esse filme, baby E eu não quero voltar pra você Quero viver minha vida em paz Se não acredita em mim, então vai Jogou a minha roupa na rua Curou o pneu da minha raia Abusa Essa porra tá ficando maluca Atividade do nada Ela soube E eu fumo um cigarro Pra aliviar o estresse Isolado no canto Bibo uma dose de Jack Se essa maluca soubesse O quanto que eu amo ela Juro que essa neurose Um dia bate a meta Maluca assustada Olha o que aconteceu quando você vem para dentro da minha casa Isso foi uma covardia Tentei evitar essas parada errada Do que eu fui tranquilo Eu te dar esses papo Você me tratou como nada Não adianta desperdiçar Todo meu tempo Casar espalhaçada Garota, tu é uma diaba Tu que me expulsou de casa Jogou a culpa em mim Que eu tô pra somar Você não vale nada Sua cabeça tá cheia de naranja Até te entendo Mas eu sou de asa Quando eu broto Você tá pelada De quatro minutos No início balançou Pois eu me entreguei de coração Várias canções de amor Pelo visto foi tudo em vão O nosso fim chegou Cada um pra sua direção Sou mais de amor Já me acostumei com a solidão E de novo ela volta pra me bagunçar Com meu sentimento ela quer brincar Só dessa vez vou deixar sentar Tenho até medo de me apegar Tanto mas não consigo escapar Porque só ela sabe me dar Mas é melhor do jeito que tá E eu fumo cigarro Pra aliviar o estresse Isolado no canto Vivo uma dose de Jack Se essa maluca soubesse O quanto que eu amo ela Juro que essa neurose Um dia bate a meta Maluca Se você soubesse O que as outras dizem sobre você Mãe Ia ver Que minha intenção não é manipular você Toda vez A gente briga sabe quem Tem mais a perder Sou eu Toda hora se estressa Vai jogar tudo isso fora Por causa do que eu Em uma conversa Dessa Quer discutir sempre no telefone Mas cuidado como se expressa Amigas pouco interessa Resolve logo o tempo tem pressa Eu fumo cigarro Pra aliviar o estresse Isolado no canto Vivo uma dose de Jack Se essa maluca soubesse O quanto que eu amo ela Juro que essa neurose Um dia bate a meta Yeah Céu Dá uma dose de Jack no copo dela Ver se ela me entende Talvez fecha comigo Sou Mais uma vez o mundo me cobrando Olha o que cê tá falando Pra que brigar com o jovem Eu não sou tão ruim na verdade Talvez falte tempo ou vontade Um dia chega a maturidade Cê vai entender Logo eu que sou seu maior fã Te apresentei de Javan Olhando na minha cara Disse que não quer nada Que ela pode ela pagar Sempre mete bronca comigo Logo eu que fui teu amigo Não divido eu só multiplico Toda assurtada Difícil te entender Ela bola, ela fuma comigo Mas o pai dela não sabe disso Acha que o que suma o caminho Como pode um moleque neguinho Andando nessa BMW Comentado nas ruas do bairro Tão bocichando falando que é Siga no Instagram Arroba Zé De Bosch De, 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 de Bosch, 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 Bosch BJ Pedro Oliver E ele se sabotando Joias, caras, pente milionário Essa é a visão, parceiro Vitinas, quebradas, temos várias E pros inveja, eu tenho Pipos com média, eu tenho Homens de negócio, grana e foco Pros inveja, eu tenho Empresários Vejo Alex milionário Na bag dele um aquário Na metida a tropa um dicionário Chega a ser hilário Vida a terra onde nossos graves Onde os pifos são e tem o Nike Novo horizonte nessa nádia Me jogaram na burra O leitável de ponte Eu e minha mina eles queriam a fonte Jogaram meu carro e meus olhos vermelhos Só viram meu carro de longe Ó, essa vida, mano Perigo é um carro insano Faça a bola, toca e toca Contando as nota a nota Vários romances Centenas de poemas Yeah, na ficção Ladrão roubou a cena Na primeira impressão, não se engana não No final do game vai ver de corre Cê vai entender que é oração da minha mãe É tipo um colete, é joelho com fé E pros inveja é o terror E pros comédia é o terror Com vestido é negócio, grana é foco Pros inveja é o terror A humildade é a chave Coração puro Hoje tô de Ferrari Focado, bem mais seguro E pra quem duvidou Eu sigo em vez que tô Fazendo dinheiro O corre só começou Tenho muito cash na mala da Benz Ouro no bolso, no pulso, nós tem Gasto uma lote na loja da Fendi Jogo meu som nesse hype pra sempre Focado no business, homens de negócios Eu não jogo pra perder, mano, eu tenho sócios Quem tentou me atrasar, não, não tem remorso Ela quer o mesmo rolezinho de ano Tô com a visão da lei Isso do mar na frente Os clima envolvente Está mais de cem Ninguém para esse trem Barco de grana, mano Mente bolando os planos Enquanto nóis tá fluindo Ele se sabotando Joias, caras, frente milionais Essa é a visão, parceiro Nas quebradas Temos vários E pros inveja E pros comédia Homens de negócio Grande foco Pros inveja Siga no Instagram Arroba Zé de Bosch Vejo no seu olhar Ele me diz tudo Às vezes indecisa, às vezes confuso Quero melhor pra nóis, quero te dar o mundo Tô com a piranha, tô no estúdio Amor, eu tô no estúdio Não tô com a piranha Tão trabalhando muito pra te dar dor de cavale Tão viajando o mundo E ontem tava na espanha Nosso lance é mal, tô morto, mas não é se ter de na cama Sei que tu não quer viver uma ilusão Fica tranquila, gata, segura minha mão Sei que também tô por isso, só na coração Sei que se apaixonou, cê não me interessa Mas a TSE é gol, julgando o patrão Tá maravilhoso Em São Paulo não é em jogo Nos que faz a nossa Nos faz a propósia Não confunde as coisas Com a toalha na cabeça Aquela luz sem me acesa Me faz querer Esqueci que ainda é terça-feira Eu já pensei tanta besteira Mozão, você Tem que entender minha correria Entender minha rotina Essa minha vida de artista não combina com você Você não se surra Suas palavras sempre fazem curva Jura, cê foi imatura Eu não esqueci sua bunda Manda, rai, desce, é bom Jogando o patrão Tá maravilhoso E faz querer São Paulo não é em jogo Nos que faz a nossa Nos faz a propósia Não confunde as coisas Se eu olhar ele me distúdio Às vezes indecisa Às vezes confusa Quero melhor pra nós Quero te dar o mundo Não estou capirar Amor, eu tô no estúdio Não tô capirando Tô trabalhando muito, pra te dar dor de cabara Tô viajando, muito, enquanto eu tava no expan Eu sou lá, sem volto, mandou, mas não se interdi na cã Amor, eu tô no estúdio Não tô capirando Tô trabalhando muito, pra te dar dor de cabara Tô viajando, muito, enquanto eu tava no expan Eu sou nosso remoto, muto, mas não se entende na cama Siga no Instagram, arroba Zé De Bosch Bosch, 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 DJ Pedro Oliver Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se da minha hora eu vou sumir É, que tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Toda vez que eu saio de casa, eu só penso em dinheiro Será que é errado, bebê? Será que é errado, bebê? De todas as dores poucas curaram e muitos acharam que eu não ia vencer Fiz o corre e valer Hoje o bonde só dá risada, sem esquecer que um dia a vaca foi magra Olho aberto, boca fechada, sempre na rua e nunca dá mancada Cês paga de malandro é fachada, minha vida tá muito agitada Suor, todo dia eu que deixo a minha conta forrada Sou rico bem antes de ter dinheiro Falsos cairão, sem perdão e sem medo Deus me guia e nunca me deixa na mão Estrada sofrida que me deixou sem coração Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É, que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu me decidi no dia que eu vi você mandar mensagem Pra um cara que dizia ser amigo, mas sei que não é verdade Nas noites escuras ou no sol intenso eu só vejo maldade Dentro dos seus olhos azuis Eu ouvi falar que ela tá saindo com um cara que tem mais dinheiro que eu Nessa noite de bebidas e drogas você é mais uma que se corrompeu Eu sempre fui rico de amigos Mesmo no perigo eu te avisei Que eu não precisava de você Nada pode me parar, eu te falei sua puta Hoje nós faz milhões, mas nunca faltou luta Eu e PH tá onde o tigre tá Dinheiro foi feito pra gastar Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É, que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala, quem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me na cavala eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda a favela Tô te esperando, eu já bolei mais em uma vela Sim, a minha distração Mas eu não vou voando na sua mão Não, 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 não Eu conheço esse golpe, eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É, que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Siga no Instagram Arroba Zeb De Bosch E ela me pergunta Se eu não sinto culpa Bc me desculpa Não vou te machucar Meu jeito machuca Minha mão na sua nuca E a outra na bunda Te faz aepiar E ela me pergunta Se eu não sinto culpa Bc me desculpa Não vou te machucar Meu jeito machuca Minha mão na sua nuca E a outra na bunda Te faz aepiar E ela até me perguntou Se a tropa fica com fãs Depende de quem perguntou Me passa o teu OnlyFans A vida é um mix de chance Mandei buscar um vem vãs O tempo não espera Mas tamo sem pressa Se a vida é uma peça então dança Se a tropa fica com fãs Não depende de quem perguntou Me passa o teu OnlyFans A vida é um mix de chance Olha a vibe que traz gostosinho demais Esconde essa cara de quem quer me pegar Não deixa o meu comentário Não deixa o meu comentário E só fica no meu olhar Cê sabe que eu sei Nós não ama ninguém Só te quero por ego É claro que espero de novo te provar E ela até me perguntou Se a tropa fica com fãs Depende de quem perguntou Me passa o teu OnlyFans Me passa o teu OnlyFans A vida é um mix de chance Mandei buscar um vem vãs O tempo não espera Mas tamo sem pressa Se a vida é uma peça então dança E ela até me perguntou Se a tropa fica com fãs Depende de quem perguntou Me passa o teu OnlyFans A vida é um mix de chance Mandei buscar um vem vãs O tempo não espera Mas tamo sem pressa Se a vida é uma peça então dança Oi B, Oi B, tava aqui deitado pensando em você No som de nós dois, no calço, só nós no equilíbrio Olha pro teu corpo, teu sorriso é o alívio Por fora é gostosa, mas por dentro é sensível Baby, esconde essa cara de quem quer me pegar Não deixa a fome aumentar e só ficar no molhar Cê sabe que eu sei, nós não amamos ninguém Só te quero por ego, é claro, espero de novo te provar Nós não amamos ninguém É que nosso estilo é dub, grava Siga no Instagram, arroba Zé DeBosch De, 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 de Bosch, 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 Bosch DJ Pedro Oliver A favela virou Hollywood, já virou costume Polícia parando só no último volume Virou Hollywood, como de costume Nave grave sub, vivendo estilo dub E eu tô, parado de canto só observando Olha mano, aquela nave vai passar A carreta é rebaixada no estilo dub Vive nesse lifestyle e pique GTA E ela vai subir, suspensão AA No vidro fumei, ela vai sentar Tem mais 5G só pra nós fumar Já tamo vivendo outro patamar A mídia quer saber onde eu tô Qual a próxima nave que eu vou lançar Procedência do dinheiro, doutor Não importa pra você, fui buscar A mídia quer saber onde eu vou Qual é o efeito que a nave vai truvar Quantos cavalos que tem, um motor Sente o drama, eu vou influenciar Sente o conforto do conversível Se eu tivesse na ilusão, eu não tava vivo Por esse motivo, eu acho incrível Olhos menorzinhos do nível Colocando pinza gravina na nave a diesel Já virou costume Polícia parando só no último volume Virou Hollywood Como de costume Nave grave subvivendo o estilo dub Tem onde esse asfalto Abaixa-se nada Os vizinhos tá puto Som da fronte e tá alto Hoje nós em Brasa Fica até mais tarde As naves estilo dub Tá tremendo a cidade Quantos quilos tem pra vender? Quantos gramas tem pra fumar? Veja as naves que eu sonhei Hoje podendo comprar Mac MG na garagem dos Cria Mustang na pista É imagem novinha Água colorida Tem bala no copo Então fica a vontade Que é do nosso Que ontem foi PEG Ainda vão dizer que foi sorte Frevo na CEI Até escondor do Lago Norte E ela sabe Nós tá forte Favela virou Hollywood O dia a city tá nada mal Goldinho já montou o som E vai lançar as orbital Quem tá de fora até se assusta Ninguém entende nada Na rua é só gol de busca Tem encontro na praça Desce pro play pra rapapá No escape pra rapapá No jet de cada cor Dez nave pra interligar Os cavalo embaixo do capô Radar tira flash do vulto Coração coloquei no isopor Aprendi que ela gosta É do bruto E o dia a city tá de boche Ontem foi prego Ainda vão dizer que que sorte Veio o prazer E até os tempos Voltar no norte E ela sabe Nós tá forte Favela virou Hollywood Já virou costume Polícia parando Só no último volume Virou Hollywood Como de costume Nave grave Subvivendo Estilo dummy E eu tô Virou Hollywood Virou Hollywood Virou Hollywood Instagram Arroba Zébdebosh Descarros guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me Ele me inveja E ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Mas queria te pegar um tiro na testa E ele te Ele te crepa Ele te Ele te enterra Acabou essa guerra Para de graça Nó que fechou o quadrado É o Criminal creme O que tu fazer Vai passar no rádio Nó gosta de jogar esse jogo Sujo fala com o trem Mas caiu Outro alemão Caiu No chão Que nó Deixou Enguiçado Tem vários Comarra de Brab E tão brotando a pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta Tem troco pra trinto É com o que deixa furado E para de fazer música de amor Só que deixa é meu legado Que quando a Maria nasci Mesmo é falar Se o pai ele é brabo Muito novo na pista Varar conquista Acostumado com a mídia Zero bancada no morro Super no chão Sempre levando na risca Deus é meu guia Cabelo enrolado Que ele no pé Sabe que é o pique de crime De robozão Nos corte e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do D Escarro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me Ele me inveja Ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa Ele te Ele te crepa Ele te Ele te enterra E tudo é de fato O que parece ser O que você pensa que é Puta leva de ralo Falso amigo Usuflui Depois mete o pé Norte e Marola Manda buscar o que Norte quer na loja Então puxa a relíquia Vê se o menor não tá sempre na moda Clusa De time e cajós Daqui o vulgo nas costas Na street é firme É só tu pesquisar Descarro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me Ele me inveja Ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa Ele te Ele te Ele te crepa Ele te Ele te enterra Siga no Instagram Arroba Zé Seu nome, sem registered Seu nome, sem sure No audio Seu nome, sem Bom, bom, halva semano Busca uma loja Teva Sem 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 Seu nome, é seu nome, é seu nome Dren, Cosa Eu vou te contar uma história do menor que se perdeu Puro e cristalino, mas a mente escureceu A missão do menor foi na risca até o final Meu mano era de exposição Não sabia a hora de parar Quando a barca imbicava ele aplicava Fuzil na bandoleira e ser granada Nunca abandonou o plantão Sempre preparado pra matar, morrer Saudade dos amigos Que morreu na boca Com a R fez seu nome Seu nome, é seu nome, é seu nome Seu nome, é seu nome, é seu nome Morreu trocando tiro Pra não morrer de fome Na parede tem seu nome Seu nome, é seu nome, é seu nome Seu nome, é seu nome É um puso Brabo na troca de tiro Melo a dedo no batido Porque fez isso comigo No R tem seu nome Deixou saudade Tá fazendo falta na comunidade Melo a era porém não tinha maldade Eu vi o menor frente a frente com a morte Tentou reagir, mas não teve sorte São relatos do outro, de uma vida bandida De um menor criminoso, que levava na vida Nunca vou te esquecer E aonde eu for, grito seu nome na esquina Nunca vou entender Esse é o grande jogo, é o jogo da vida Um grande amigo, que eu conheci na firma Bate o caero, seu nome, seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome, seu nome Morreu, trocando tiro, pra não morrer de fome Na parede terra, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Fim de trânsito, um minuto de silêncio por Manuqui Se for e deixaram saudade aqui Os que defenderam a favela e morreram por ela Jamais serão esquecidos É fácil julgar e difícil entender Que os menores empatei, tem que tá envolvido Também tem que manter na troca de tiro Aí eu quero ver quem sustenta a resposta em dia de operação Estampadão na blusa, foto de alguns cria De alguns cria Solidão corrói, a saudade judia Vários menor bom, nós perdeu nessa vida Vida louca Vários de questão, que seguiu a risca Mas morreu com a roupa E não teve outra Oportunidade de ter uma vida fora da boca Pegou a R e fez seu nome É nó de idade só que sujeito homem Que Deus te guarde onde você tiver Faz um que metou a mão pra não passar mais fome Saudade dos amigos que morreu na boca Com a R e fez seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Morreu, trocando tiro Pra não morrer de fome Na parede tem seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome E aí Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Siga no Instagram, arroba Zeb De Bosch Duas doses, bebida rosa, de salto alto Pra da Milano toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França Bebendo numa praia, indo mais E quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada, só não ficar sem graça Ele se tu quer fuder, tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Marca a presença na goma, antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto, nem se eu vou querer te trombar Like esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas ainda É palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sei o que você precisa Duas doses, bebida rosa, de salto alto Pra da Milano toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França Bebendo numa praia, indo mais E quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada, só não ficar sem graça Gostosa demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita que a sua em dias de vaga Enquanto uma senta sorrindo A outra tá chorando, são fases e fases Eu, eu ganho essa menina Quando eu perco a vergonha Eu sou tímido, mas sou ligeiro Um garoto tranquilo, não bebe nem fuma Mas ama transa o tempo inteiro Um fetiche de malandrade Sob e desce com a mão no cabelo Que o desfecho da noite é em casa Ela jogando pra mim Joga, 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 joga Todas elas são atrizes Todas elas jogando pra mim Algumas ganham com isso Outras não atuam no filme E o fim é sempre triste Dó, dós, bebida rosa De salto alto Pra da Milano toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia indo baixo E quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bosh, 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 bosh DJ Pedro Oliver Pra quem veio do fundo do poço Todo pouco é água Coração que segue pesado Meio quilo de mágoa Eu vi que a vida era redonda Sem usar quadrada Quando nos gira ela capota E alguns não entendem nada As babila cantando é fogo e licor Tão sabendo que nó bota pra fuder As bunda de maçã cê bota na van E avisa que o adão chegou pra morder Leva Eva Eva É meu amor Eva, Eva, Eva é meu amor E é meu amor Contando forte, dentro da pote Lembrei do tempo do Paulo e do Scott Hoje é deboche, só os bigode Que tremei a perna da sua e da norte Deu pra ver, de repente, mente tudo mudou Isso aqui é outro planeta Deu pra ver, de repente, mente tudo mudou Virei em Madibu Leva, Eva, Eva é meu amor Leva, Eva, Eva é meu amor Leva, Eva, Eva é meu amor E é meu amor Se ela soubesse que essa vida é bem mais Que um rolê natural Na dispor pra ver o sol amanhecer Não sabe o preço da fama O drama do que é o sucesso Nós sabe quem fecha é junto E quem não fecha é o regresso E nós é fita de mil grau Problemão, mó beão Se é pra cular com quem eu fuso Que eu vou correr pra brilhar Só pode chamar de jardineiro Que conta as folhas e fuma as flores do jardim Ambição é mais que dinheiro Vários confundem o sabor de consumir Pra quem vem do fundo do poço Todo pouco é água Coração que segue pesado Meio quilo de mágoa Eu vi que a vida era redonda Sem usar quadrada Quando nos gira ela capota E alguns não entendem nada Siga no Instagram Arroba Zeb The Boss O vício é em mim A polícia em mim Eu tô acontando mais que notícia ruim Traendo o dia em nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar Onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas, crise no passado Tem a melhor vibe e isso é fato Melhor momento te quero do lado É que eu sou puro e paciente Mudei de vida e continuo inconsequente O cheiro dela não sai mais da mente Vagabundo, vilão, vivaz O mundo pertence aos que são mais pra frente Um do roxo pra fumar e abrir os caminhos Pronto pra quebrar quem cruza meu caminho A vivência me faz identificar em quem eu confio A disposição não mudou depois que eu fiquei rico Minha fase ruim Minhas apostas não vão Arrebenta minhas correntes Fala mal de mim Pelas costas quem sabe que eu tô lá na frente O vício é em mim A polícia em mim Tá acontando mais que notícia ruim Traendo o dia em nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar Onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas, crise no passado Tem a melhor vibe, isso é fato No melhor momento, te quero do lado Joga 24k na plant pra caburar Lambara e trouxe MD do rosa pra você voar Tem tudo que você quiser pra se relaxar Hoje nós vai foder na onda Ele quer pagar de simpatia e falou mal de nós Aceitava os cria de favela rica igual playboy Acho que não entendeu o que eu quis falar pra você Tá jogando na minha cara porque eu passei na TV Enquanto não morra a Glock canta Mernoz entrogando seu almoço pela janta Patricinha subi na favela atrás de lança O cria ficando bem enquanto a sua bunda balança Muita fé em Jesus, ele vai guiar O pai que nos conduz, nada nos faltará Que quebre todos os cadeados e o mal caia por terra Vai ver os fabila do empresário que vem da favela O vício é em mim, a polícia em mim Parca andando, mas que notícia ruim Atrai no dia, nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar Onde eu tô sabendo de onde eu vi Joga a fumaça pra fora do carro Balança o lança, espirra pro alto Na treta ela quer dar de quatro Nem feita vai sentar no palco Mas não foi fácil assim não Coração de luto, eu vou fumar um balão Pra amenizar minha dor e o tempo vai passar então Vários vão tá e vão Um milhão de falsos, mil amores eles passarão Fumando da laje, bateu uma saudade A mente é revela, não jogo pelo empate A rua é cruel, mas nós não sente medo Não é segredo, não fode Resta privada, eu paguei o arrego E o som já tá no alto Vizinho já tá puto Não sei se é o barulho Seu GM deu só, sei que eu gosto muito Te leva pro meu mundo Te leva pro meu mundo Te leva pro meu mundo Mas pra ficar suave só eu e você Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas, as crises no passado Tem a melhor vibe, isso é fato No melhor momento, te quero do lado Eu e você pelo morrão Dentro do meu carro, tocando meu som E eu não sei porque você brinca com a porra da mente E me tira como vilão A arca de ouro combinando com o cordão 23 beco fazendo minha contenção Tô cheio de marro atacando esse sorrisão E no plantão só fico pensando em você, garota Vamos transar, ouvir dessa no carro Faça visão, esquece do passado E minha gola que sempre tá do lado Caso eles tentarem, todos ficam de ralo É que nós é puro novo e doutrinado Não leva na isca, o coração brinadou É que eu tenho sorte de ter Deus do lado Pois ele me guia por onde eu passo Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas, as crises no passado Tem a melhor vibe, isso é fato No melhor momento, te quero do lado Baby, faz relaxar Senta e não para De frente pro mar Siga no Instagram, arroba Zé de Bosch. De, 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 Bosch, 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 Bosch. DJ Pedro Oliver. Baby não vai ser mais como antes O que passou passou e eu não quero mais Agora que eu tô cheio de amantes Eu não vou voltar atrás E pro seu choro eu só lamento Já não importa mais seu sentimento Da sua possessão não sou detento Eu tô de alta e daqui não te vejo Calma baby, calma baby Tem outro sentando melhor que você Melhor que você, yeah, yeah, yeah Calma baby, calma baby Tem outro sentando melhor que você Então segue o baile, yeah, yeah, yeah Yeah, vivendo o que Deus me permite Tag big sem limite, baby Eu não vou ser mais, yeah Essa bandida na minha suíte Tentando mais do que minha bandite Joga sujo e o problema, yeah Swag, bag, três drink, pede, please Noite, swarf E ela sentando pra mim Com cash, com hash Chora que nota de alto, yeah Chora que cada, que cada nova Apaga o mar do passado, yeah E a som enche meu copo até transbordar Meu novo amor agora é whisky bourbon Meu celular não para de tocar Eu tô com elas até de manhã Baby não vai ser mais como antes O que passou, passou e eu não quero mais Agora que eu tô cheio de amantes Agora que eu tô cheio de amantes Diamantes Não vou voltar atrás E pro seu choro eu só lamento Já não importa mais o sentimento Da sua possessão não sou detento Eu tô de alta e daqui não te vejo Calma baby, calma baby Tem outro sentando melhor que você Melhor que você, yeah, yeah, yeah Calma baby, calma baby Tem outro sentando melhor que você Então segue o baile, yeah, yeah, yeah Calma que calma baby Se toca bebê Agora seu rolê de gente é legal É fogo das meninas que acende a blande Com muito prazer Prosperidade sobe Quanto mais tempo passa eu não quero ninguém Meu sorriso não tem mais graça, né, 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 yeah Não adianta nem falar Tudo entra no ouvido tipo blá, 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 blá Agora vai ter que aceitar Pega suas malas e blá, 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 blá O mundo girou, o jogo virou Já não faço mais parte do teu show Virando garrafo, soltando fumaça Atrás de outro sabor Baby não vai ser mais como antes Que passou, passou E eu não quero mais Agora que eu tô cheio de amantes Não vou voltar atrás E pro seu choro eu só lamento Já não importa mais seu sentimento Da sua possessão não sou detento Eu tô de alto e daqui não te vejo Calma baby, calma baby Tenho que assentar melhor que você, melhor que você Calma baby, calma baby Tenho que assentar melhor que você Então segue o baile Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Essa pessoa, weppi moves Depasse, Depasse, gang Perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka De vodka E eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não tô comendo Siga no Instagram Arroba Zeb The Boss É única Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esses cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaçar nessa porra Que nós tá solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Oh, 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 oh Hoje eu quero ver os cara preta queimar Os cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu A noite virou dia Eu e meu desprazer A rua e sua ousadia Ligar pra nada não Que tá bom, tá por som E quem não tá bebendo Bota fogo, tudo bom E quantas vezes vi a cara De quem desacreditou E só foi motivação Hoje eu sei Que o som virou E quem diria Logo nós de rueira Red Vulcano Cheiro de prosperidade Andando de navi do ano Joga esses cabelo e vem Chega mais perto do meu colo Neném Joga esses cabelo e vem Se quiser ir pra onde eu vou Tudo acaba bem Aqui não é Hollywood Mas a cena nós roubou Bate as taça Faz um brinde A quem é merecedor Pela paz nessa quebrada Mais saúde Mais amor Quando achar que terminou A festa apenas começou E meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver Que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaça Nessa cor E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver Esses caras pretas queimar Esses caras pretas queimar E como é bom viver A vida passa e cê nem gay Pra que sofrer Nós parte, vamos ali no rolê Logo mais o dia vai amanhecer Outra vez e é nóis de novo 10 horas da manhã dos chinês Não deixe ninguém rouba as fabrises Esse é teu momento Melhor tá isento Desse mundinho violento Certo é certo É você mesmo É quem faz o teu julgamento Tudo passa Faz outro gama Enfim, der tempo ao tempo Hoje ninguém dorme Tô na rua Daquele jeito de rasante Na nave com os graves Tremendo o peito Bagaceiro Meio bandoleiro Eu vi um parceiro Contribuindo pra essa cidade Virar um puteiro Ontem pensei Pensar sozinho cê morre E se pagar vai ver Por que que o DF não dorme Coloca na balança O que pra ti tem mais valor Amar é bom Mas melhor ainda é fazer amor Eu vi meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vi faz bagaça Nessa porra E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar É o que eu quero ver Descobre Esses cara preta queimar É o que eu vou deixar Hoje eu tô mal intencionado Siga no Instagram Arroba Zé de Bosch Bosch, 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 Bosch DJ Pedro Oliver O céu cheio de estrela O copo cheio de gelo O bolso cheio de cacho O quarto cheio de modelo De outro ela quer tá Me liga ou pode falar Na madruga ela dança Não se cansa de olhar Então chama elas pro jogo Tô sabendo que essa dona Ficou louca e quer virar O baile pega fogo E eu só jogo pra ganhar E chama elas pro jogo Ela quer ser minha dona Quem não quer ser minha dona Malandro não se apaixona Então fica esperta menina Quer sentar no carona Diz que corre comigo e soma Mas minha vida é corrida de lombra Então vivo agora e rebola no clima E ela se envolve que eu sou do corre rolê de bandido De jet no intoc te pego as nove como prometido Incenso de uva virando a madruga Bebê fala comigo O baile que truva você me procura Mas eu dou pedido Você é cheio de estrela Um copo cheio de gelo Um bolso cheio de cacho O quarto cheio de modelo Onde eu tô ela quer tá Me liga ou pode falar Na madruga ela dança Não se cansa de olhar Cola, 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 Oliveira Traz a tequila E chama elas pro jogo Tô sabendo que essa dona ficou louca e quer virar O baile pega fogo E eu só jogo pra ganhar É bem difícil de te explicar Baby o desejo que eu tô sentindo O efeito da breja gelada Mexendo com a imaginação do menino E eu tô criando, recriando Várias posições de amor Diz que vai entrar no jogo Que eu acabo o seu calor Passei semanas em claro Tentando esquecer alguém Passei mil noites em claro E percebi que não sou pior que ninguém Minha vida tem dessas coisas É uma constante ironia E os nego que me tiravam Só me aplaudem hoje em dia O copo cheio de gelo O bolso cheio de cacho O quarto cheio de modelo Onde eu tô ela quer tá Me liga ou pode falar Na madruga ela dança Não se cansa de olhar Então chama elas pro jogo Tô sabendo que essa dona ficou louca e quer virar Tudo vai e pega fogo E eu só jogo pra ganhar E chama elas pro jogo Sou vagabundo Que amor que nada Siga no Instagram Arroba Zeb De Bosch Que vida é essa adrenalina E se querer jogar na pista de carro Cepado Aro 22 vai te extra Speedway se é velocista Lúcia não corta neblina Eu quero é ver Conta peixe Igual eu conto rapariga E no meio do frevo Onde meu carro chegou Onde eu queria você E dez outras que passou Te falei que custa caro A embalagem mais cheirosa Nunca vai andar a pé Porque eu não gosto Veste a roda Cara preta 69 Caveirinha Bate é forte Me diz pra que suspensão E ela pula, grita e morde Depois que é velocidade Já gozou, já fez sua parte Conta gira é uma arte Agora eu pulo pela cidade Nós cria situação E vivemos a milhão Não temos tempo a perder Vivemos por diversão Dinheiro corre solto Atrás de pé de cinderela Se eu fosse o cara mesmo Eu comia Sem dói, sem doce Faz difícil, caô Eu sou piloto da foda Não sou piloto do amor Mulher e carro pra mim É uma combinação perfeita, tá ligado? Só tem que deixar fluir E ver o que essas belezinhas podem fazer Tem quatro rodas, meu model Vou te levar pro céu Tem um botão que abre o teto Pra eu olhar os olhos de Deus O fevo era a pesca Onde você virou comida Você vai entrar no carro E eu vou morder você todinha Vou te levar pro céu Tem um botão que abre o teto Pra eu olhar os olhos de Deus O fevo era a pesca Onde você virou comida Você vai entrar no carro E vou rasgar sua calcinha Nós cria movimentação Nós reagito na função É sem limite no cartão E a pista é uma combinação É som de play trincando sons Come lata de rodão Fumaça tem pra todo lado Aí o bagulho fica bom Dinheiro compra sexo Cachaça, droga e mina O carro traz sucesso Bom gosto e pele macia Peitada sensual Segurando o banco de cor A vida é uma delícia Então não enche ele de pica Tanta gata que se envolve no base Desse sacode o som da noite É hip hop E ela me liga e diz que love É tira-prima do meu corpo Swing, jogo de encosto É putaria do caralho Pra quem entra fica louco Bagaço de luxo é foda Assim tá liga Sempre é moda Condição pra bagaceiro Deixa eu fazer a proposta Do corpo a sedução Da malícia a perdição Mas um corpo se perdeu Para um coração plutão Tem quatro rodas, meu motel Vou te levar pro céu Tem um botão que abre o teto Pra eu olhar os olhos de Deus O frevo era a pesca Onde você virou comida Você vai entrar no carro E eu vou morder você todinha Tem quatro rodas, meu motel Vou te levar pro céu Tem um botão que abre o teto Pra eu olhar os olhos de Deus O frevo era a pesca Onde você virou comida Você vai entrar no carro Tem quatro rodas, meu motel Vou te levar pro céu Tem um botão que abre o teto pra eu olhar os olhos de Deus O frevo era a pesca, onde você virou comida Você vai entrar no carro E eu vou morder você todinha Quatro rodas, meu motel Vou te levar pro céu Tem um botão que abre o teto pra eu olhar os olhos de Deus O frevo era a pesca, onde você virou comida Você vai entrar no carro E eu vou rasgar sua calcinha As melhores músicas Só aqui no palco mp3.com Barra DJ Mixer Siga no Instagram Arroba Zé De Bosch De, 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 de Bosch, 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 Bosch DJ Pedro Oliver Terra de piranha Fuma setback Penso da coronha Denuncia Entra-tec Tá quebrada É medonha Mas não pros moleque Os bancos pra maconha E nós diverte de uma sete E são poucos que aderem 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 São poucos que aderem 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 Enquanto o misto faz parte Se assanhou o frevo Pironho O lugar de xalata Safadeza tem tamanho Avisa a rua é droga e bar E numa seita leva banho Paraíso de bandido Imprevisível que compõe Tênis, Nike, Beck, Bright Glock, House E que dispõe Dois desejos e um prazer No chá de whisky motel Deixa os verdinhos florescer E perfumar minha babel Os boy de lombra que é maconha Quando aciona os nextel As pate a sanha Morde a fronha Encantada com o castel Hidropônico pro ar Fumaça cinza que bronzeia Frevo hoje é open bar E não admite jogar aninha Alguns aderem a lombra E só poucos caem na teia A terra é de piranha E não tem canto da sereia A terra é de piranha Fumaça de Beck Peso da coronha Denuncia a Entratec A quebrada é medonha Mas não pros moleque Os boy compra maconha E nós diverte de uma sete E são poucos que aderem Aderem, aderem Aderem, aderem, aderem São poucos que aderem Aderem, aderem Enquanto isso as partes Diz-se a sanhão, frevo E o frevo e piranhão Traz Johnny Walk pra mim Que hoje nós tá de cima Puro e rempe alecrim Em terra de piranha Onde patrão das escamas é rei Bright, beauty, night Mini puta nas carretas tem Artigo 112 na quina Entupindo os boys de farinha Robozinho de moicano Passar seronas novinha Hoje tem Johnny Walk E só tribo, catre, campare Gostosa no neon Mas fim de noite é playtime Romero geral e canqueira Jateril Robin Hood digital Jaru 20 mais de mil Favela fabricada E beira-mar na função Babilônia, cama e casa E solo fértil de cifrão Terra de piranha Fuma sadback Peso da coronha Denuncia Entra-tec A quebrada é medonha Mas não pros moleque Os boy compra maconha E nós diverte de uma sete E são poucos que aderem Aderem, aderem Aderem, aderem Aderem São poucos que aderem Aderem, aderem Um canto e suas platícias Senhor frevo Pira-eu Desci no meio do crime Esqueci quantas vezes real Na terra desses piranha Não tem confete pro céu Adolf Hitler Saddam Super-herói da Rotam Quebrada, pauta E os moleque Fã-clube dos Talibã Eu fiz da rua Que viveu pra mim E o melhor lugar Terra de vagabundo Fuma-se Lombra de bar Amante da madruga Garoa fina chuva Caiu a Babilônia Mas tão poucos Deram-se É louco, pode apostar Ninguém nota o lugar Enquanto os boy Fumam maconha Aqui tem uns pra cobrar Desbaga lá de sedã Dandolé Na rota periga Vai seduzir Chamar pro seu divã Terra de piranha Fuma-se de beck Peso da coronha Denuncia Entra-tec A quebrada é medonha Mas não pros moleque Os boy compra maconha E nós diverte de uma sete E são poucos que aderem 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 São poucos que aderem 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 Enquanto o bicho faz parte Se assanhou o frevo Pironho Siga no Instagram Arroba Zeb de Bosch Joguei logo melhor que de melhor Joguei sujo de novo Já cantei um beat olhando no olho Provei que a fumaça é a resposta do fogo Mas se você for fogo Eu posso ser fumaça Somos parte de um Divididos em brasa Componentes diferentes Numa mesma solução Não são Não dá pra ver Se seu beijo é em vão Sua mão Não são Não dá pra perceber Me acha imortal Toda vez que me encontro Ao teu lado Só Só não Do teu lado Eu não tô só Me diz qual que é do B.O. É trap com beijo Beijo com trap Nós é sacada Do décimo oitavo Beijo com trap Trap com beijo Quer ganhar o mundo de moto ou de carro Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time e fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine Hoje tô com ela Deus me dá tudo o que peço Foi E se seu olhar vermelho e sensual Não mexe comigo que eu tô perigoso E se meus inimigos tão dormindo mal É só o resultado pro final do jogo Ganhamos de novo, né? Deve ser que façou por amor Aproveita que tá de pé Grita alto que o lá voltou Polêmicas, problemas Noites em claro sem dormir Meninas, na cena Parece os balais de Madrid O meu sol não para de nascer Minha caneta não fica sem tinta Me adapto, quase o mágico Rimando em notas distintas Quanto tempo faz que eu tô no gás Atrás dos reais andando na paz Cê viu Cê queria mais Me ver nos jornais Cheio dos reais e fuzil Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time Fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine Hoje tô com ela Deus me dá tudo o que peço Foi E se seu olhar vermelho e sensual Não mexe comigo que eu tô perigoso E se meus inimigos tão dormindo mal É só o resultado do final do jogo Ganhamos de novo né Deve ser que faço por amor Aproveita que tá de pé Grita alto que o brabo voltou Siga no Instagram Arroba Zé de Bosch Mas faz um tempo que eu me acostumei Bosch, 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 Bosch DJ Pedro Oliver É tipo aquele dia que você acorda Com a cabeça cheia e vergonha do espelho Olha pro relógio e nada mais importa Essa porra é foda, não adianta aconselho não Agora só faltou ela Com o jeito dela Com o cheiro dela Quer saber, tô na kit, naquela mesma kit Olhando da janela o céu me contraste com a city Liguei o som, lembrei dela aqui comigo Com seu jeito de me beijar sorrindo Viajei nas fotos do meu celular Até deletrei, mas como não vou lembrar Se ela tira o meu céu, ela tira o meu ar E me deixa acordado até depois de deitar Me tira a paz, me traz sorriso Me tira a noção do que é fazer amor E me deixa aqui tão frágil, louco pra te ver E me deixa aqui tão dependente de você Uh, uh, uh Parei pra pensar Lembrei do cheiro dela e fugi pro celular Olhando aqui na tela, mó vontade de ligar, sei lá Nem vou saber o que falar Vou dizer que nunca mais vou fazer isso, não Vou dizer que você é a dona do meu coração E se ela não acreditar, eu vou trazer o sol E escrever nossa história por todo verão Tipo aquele dia que você acorda Com a cabeça cheia e vergonha do espelho Olhando pro relógio e nada mais importa Essa porra é foda, não adianta aconselho, não Agora só faltou ela Com o jeito dela Com o cheiro dela Porra, eu nem tava de Sodoma e Gomorra Fui um socialzinho ali na vila, mas tava de boa Só conversando à toa, cê sabe o tempo vou Era pra ter saído fora na hora da garoa Como é que explica? Essa mina é zica, o melhor da guerra é fazer as pazes Aí ela complica, cê tá perfeita Só o ciúme mata, mas te acho muito linda Até quando é muito chata Já sabe que me tem, mas vai ter troco Assim como ninguém, eu sou mais um louco Você me faz tão bem, meu bem Com tão pouco, mas se não for comigo Seu sorriso é dos outros No domingo à tarde nós curtindo o som Ela deitada é de calcinha, blusa de moletom Eu vim morder a maçã do Xandão E um do bom, só faltou ela me sujar de batom Vou voltar, vou ver o filme outra vez Mas tenta não dormir dessa vez Então vamos aí outra vez Fique que ainda são 10 horas da manhã do Xandão Tipo aquele dia que você acorda Com a cabeça cheia e vergonha do espelho Olha pro relógio e nada mais importa Essa porra é foda, não adianta aconselho não Agora só faltou ela Com o jeito dela, com o cheiro dela O número chamado não está atendendo O número chamado não está atendendo Na firma do pote 10 Na firma do pote 10 Na firma do pote 10 Rola muita putaria Na firma do pote 10 Rola muita putaria Na firma do pote 10 Rola muita putaria Rola muita putaria Vou machucar tua vagina Vou machucar tua vagina Vou machucar tua vagina Na firma do pote 10 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 Rola muita putaria Na firma do pote 10 Na firma do pote 10 Rola muita putaria Vou machucar tua vagina 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 E aí Vou machucar tua vagina Vamos lá Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Batendo forte e sem dó na concorrência. Se inscreva. 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 Vai tomar uma sabugada. Vai tomar uma sabugada. Vai tomar uma sabugada. Tomou uma entubada Coloca esse somzinho Na festinha da sua casa Se liga aí, parceiro, meu son não é balançada E se basmET de frente Vai tomar uma sabugada e vai tomar Aada, vai tomar uma sabugada Vai tomar uma sabugada e vai tomar Aada, vai tomar uma sabugada 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 Foda com a aldade, vou chegar no seu marido Foda com a aldade, foda com a aldade Foda com a aldade, vou chegar no seu marido Foda com a aldade, vou chegar no seu marido E seu som é pesadão, vem bater de frente agora Eu sou choc, 22 e é agente, seu mané O seu som é radinho de filha, é melhor voltar direito Foda com a aldade, vou chegar no seu marido Foda com a aldade, vou chegar no seu marido